Oi meus docinhos, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu venho contar para vocês uma história bem legal que aconteceu comigo, é mais ou menos assim. O tema do vídeo de hoje é você é o que você pensa. Bom gente, há dois anos atrás eu ainda estava em processo de desenvolvimento do meu estilo. As roupas que eu usava há cinco anos atrás já não estavam mais de acordo com a informação que eu queria passar para o mundo a respeito do meu estilo, né? Eu já não estava me sentindo tão bem assim com as roupas que eu tinha no meu guarda-roupa, porque assim, minha mente mudou em relação a muita coisa. Só que na roupa era como se eu ainda estivesse na Ira Gomes de antigamente. Então assim, pode parecer algo simples, mas a aparência da gente é muito importante. Sair na rua se sentindo bem com aquilo que a gente está vestindo. É um dos primeiros passos para a gente conseguir uma boa autoestima e se sentir bem durante o dia, né? Porque vocês já ouviram falar na frase que nada como um bom look num dia ruim. Exatamente, a roupa ela tem o poder de nos deixar para baixo, assim como também tem o poder de nos exaltar. Então, o que aconteceu comigo, gente, foi o seguinte. Eu estava em um processo de transição de estilo, onde eu queria passar para o mundo a informação de que eu era uma modelo. Um dos meus maiores sonhos era se tornar uma modelo, mais... Enfim, eu precisava mudar o meu estilo, né? Porque o estilo que eu tinha antigamente não refletia, né? Antigamente eu acabava não investindo tanto assim no meu estilo. As roupas que eu tinha no meu guarda-roupa, como eu não tinha muita condição financeira, acabava sendo muito simples, né? Não... Quer dizer, eu quase não comprava roupa, né? Então, assim, por quase não comprar, eu quase não tinha. E as que eu tinha já não refletia mais quem eu me tornei, né? Então, assim, eu precisava de um estilo de roupas que tivessem mais de acordo com a mulher que eu me tornei e com a imagem que eu queria passar para o mundo. Então, assim, numa semana, né? Eu decidi ir na cidade vizinha daqui de onde eu moro, que é um polo maior, né? Uma cidade maior, que tem muitas lojas e muito mais opções de roupas. E aí eu fui lá e estava aberta para comprar roupas que até então eu nunca tinha imaginado comprar, né? Enfim, eu sempre vim... Eu sempre fui muito reservada em questões de roupas, assim, nunca usava roupa curta. Enfim, minhas roupas eram sempre longas e tal, ou calça, né? Mas aí, dessa vez, como o meu estilo estava prestes a mudar, eu estava com a mente um pouquinho mais aberta para trazer, né? Novos estilos de roupa, me abrir para, vamos supor, um comprimento de uma saia um pouco menor, um vestido de um comprimento um pouco menor. Enfim, aí eu fui na loja e tal, comprei três peças, né? Acabei comprando um vestido longo, só que como eu era acostumada a usar só vestidos longos um pouco mais soltos, dessa vez eu resolvi trazer um vestido longo justo com uma fenda enorme, assim, sabe? Então, assim, bem diferente do que eu usava antigamente. Crópede. Crópede era uma coisa, assim, que eu nem sonhava em um dia colocar e aí eu achei um conjunto lá bem lindo de crópede com saia e aí resolvi trazer. Então, foi o primeiro crópede que eu vesti na minha vida, né? E eu super amei, gente! Olha só! Uma coisa que por tanto tempo eu julgava, assim, que não iria usar e na primeira vez que eu usei, eu gostei, né? A saia, mesma coisa. O conjunto, ele possuía uma saia num comprimento midi, que também era um comprimento que eu não conhecia, não tinha nada no comprimento midi, era só longo mesmo, e aí eu, né, acabei trazendo. Então, assim, gente, eu senti quando eu coloquei aquela roupa... E aí